O que é o discurso filosófico da acumulação primitiva? Ela é justamente essa engrenagem que precisa de uma população periférica, interna ou externa, que seja descartável, isso é amatável. Portanto, o Estado mata mesmo, de várias maneiras. Encarcera, faz de tudo, desde o manicômio até o encarceramento de massa, exportação para a colônia, enfim, faz de tudo. Faz de tudo. Isso é consensual. Eles estão fora. É o populacho que está fora do acordo oligárquico que define uma democracia. Uma democracia dos expertos, dos proprietários, que têm o monopólio da racionalidade. Portanto, os outros são bárbaros. Então, isso todo mundo fez, desde o início. Na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, o paroxismo depois nazista, Itália, todo mundo fez. O Brasil também sempre fez, de sobremaneira, porque a colônia, esse é o regime da colônia. A colônia sempre foi assim. Justamente é o conjunto daquela população matável, administrada de fora por uma metrópole. Depois, quando essa metrópole é interiorizada, ela se encarrega desse serviço. O Brasil sempre foi assim. Por isso que se mata camponês adoidado, por isso que se mata em periferia, impunemente. Impunemente, com registro, inclusive, com processo, assim por diante. Bom, isso é o denominador comum de todas as elites dominantes do Brasil, sejam elas de esquerda ou de direita. São progressistas. O progresso é justamente isso. O progressismo é justamente isso. Por isso, quem não se adequa a isso é considerado obscurantista, negacionista, selvagem, medieval, bárbaro, atrasado, pré-moderno e por aí afora. Bom, e para os quais esse mundo superior da dominação, da ciência, do saber, da administração pública, não diz nada, não diz nada, não diz nada. É sempre visto quase como um inimigo. Até o Getúlio, o Estado sempre foi visto como um inimigo do povo brasileiro. O Estado, até o Getúlio, só existia para recrutar e sangrar e reprimir. A partir de um certo momento, o Getúlio, para competir com o socialismo, ele inventou, a CLT inventou o acesso aos direitos da cidadania, que é um privilégio, cidadania é um privilégio, para alguns que tivessem a possibilidade de conseguir uma carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho é uma peça de passaporte para a sobrevivência. De certa maneira, ele inverteu a equação e fez com que o povo adorasse e só visse solução no Estado, graças ao Getúlio. Ele inverteu essa equação. Isso é um golpe de gênio. Até os anos 30, 40, o Estado era o inimigo do qual se fugia. Quando você encontrava um policial, quando você encontrava qualquer agente do Estado, qualquer agente do povo, tinha um frio na barriga, porque sabia que diante desse agente a vida dele não valia nada. Era um estado de exceção absoluto. Um policial tem poder de vida e de morte para um simples cidadão que ele aborda na rua. Se é abordado por um policial, mesmo sendo de classe média, você sente um calafrio. Você sabe que ali, nesta ponta, é que se revela o que é o poder. Então, isso estava líquido e certo, que você tinha essa população eliminável, dependendo do seu interesse econômico. Se ele baixa, elimina mais. Se ele sobe, você incorpora mais. É isso. Tanto é que a esquerda entrou nesse jogo. pôr gente dentro desse sistema, que era uma máquina de moer gente, como diria o Darcy Ribeiro. Até que apareceu essa nova direita, ou essa extrema direita, ou essa direita alternativa, ou direita propriamente dito, que deu um passo a mais. Como diz esse autor que estou citando, glosando, Pedro Rocha de Oliveira, até então, essa guerra, a sociedade capitalista, desde que foi inventada a modernidade, a acumulação primitiva, é uma guerra civil contra os não cidadãos. É isso. O capitalismo, a modernidade, o progresso, é isto. Daí o preço do progresso. O progresso exige o sacrifício de muita gente. Passa por cima, passa por cima de camponês, passa por cima de índio, passa por cima de negro, passa por cima de pobre, passa por cima de Barnabé, de repartição pública. Passa por cima para o progresso avançar. Você tem que sacrificar. Até o Hegel que acreditava nisso. O Hegel foi quem, filosoficamente, fundamentou isso. E o Trotsky falava que são os gastos da história. Le faux frais de l'histoire. Os gastos inúteis da história. Os gastos que você tem e a fundo perdido, que você não recupera mais, porque a máquina do progresso precisa avançar e assim por diante. Esse cara, esse Pedro Rocha, descobriu o seguinte. Ele está estudando Renascença em inglês. É uma coisa do barulho. Se não tiver tempo, eu posso até explicar. Ele estava estudando Renascença em inglês. Da Renascença em inglês, ele resolveu. Estudou Renascença em inglês, a acumulação primitiva. Tem um livro sobre a Inglaterra e o outro sobre a acumulação primitiva. Mais adiante, se for o caso, eu posso explicar. Mas ele descobriu o seguinte. Então, a modernidade é este pressuposto de que existe um lado superior da civilização, do progresso, da racionalidade, da administração pública, do desencantamento da sociedade, da crítica da superstição. Tudo aquilo que o Adorno chamava de Aufklärung. Só que tem o outro lado. Este outro lado é que você tem o pressuposto dessa legitimidade. através da eleição entre os pares. Ela, portanto, é uma oligarquia. A cidadania é um privilégio de uma oligarquia. Você pensa um pouco que é um ovo de Colombo. Você é um ovo de Colombo. Quem é cidadão e quem não é cidadão. Quem tem o privilégio de ser cidadão. Qualquer um sabe que o porteiro do seu prédio não é um cidadão. Mas você, professor da USP, é um cidadão. Mais ou menos. Até há alguns anos atrás. Agora já não é mais. Por quê? Porque a extrema-direita descobriu o seguinte. Esta guerra, que eles chamam de guerra civil, não é uma guerra civil dos cidadãos contra os cidadãos. Como nós sempre entendemos guerra civil assim. Cidadãos contra os cidadãos. Desde a guerra civil em Atenas, por exemplo, descrita pelo Tucídios. Quando o mundo vem abaixo, tudo é permitido. É o apocalipse. Vale tudo. É o flagelo da guerra civil. São cidadãos contra cidadãos. Mas que a democracia ateniense pudesse barbarizar e cometer atrocidades com os não cidadãos, nem todo mundo não leva isso em conta. É sempre a democracia que foi inventada em Atenas. Democracia para o resto, dois terços da população de Atenas, era atrocidade. Assim como a classe superior em Esparta, de noite, saía para caçar ilotes. Bom, a caça ao homem foi inventada na democracia grega, entre outras coisas. Bom, deixando isso de lado. Então, isso, a modernidade é isso. Pré-moderno, pré-moderno é não entender isso, não entender essa bipartição, essa guerra civil dos cidadãos contra o resto. O resto é tudo aquilo que, diria um deputado brasileiro, tudo aquilo que não presta. E vai de índio a homossexual, a negro, tudo que você possa imaginar. Marinheiro, subordinado, revolta da chibata, tudo aquilo que não presta. E você mata, mata, prende, arrebenta e assim por diante. E a esquerda, com toda a sua política de segurança cidadã, fez exatamente a mesma coisa, porque não tem condições de não fazer a mesma coisa. E nem pensou que se pudesse fazer alguma coisa que não isso. Nem pensou, porque desapareceu. Desapareceu do radar da esquerda, a ideia é que isso tem um enfrentamento para mudar o mundo. Isso desapareceu. Aí aparece a extrema-direita. Vamos chamar de extrema-direita a nova direita, a extrema-direita aparece. O que ela faz? Qual é o raciocínio? Eu estou seguindo o raciocínio do Pedro Rocha. Ela é o seguinte, que explica muito do que significa negacionismo, obscurantismo e assim por diante. Eu acho que isso não existe, negacionismo. Todo mundo sabe do que se trata. Todo mundo sabe que se você não se desviar de uma telha que vem na sua cabeça, ela cai e te mata. Não tem negacionismo aí. Tem que acreditar na lei da gravidade, senão você morre. Então, negacionismo é uma posição de classe. A primeira observação que ele faz. Entender o bolsonarismo é entender como uma opção de classe. E essa opção de classe faz uma posição de classe a mais sinistra possível. Por quê? Para ele chegar à seguinte conclusão. Sendo essa a lógica, que implica justamente que o cobertor vai ficando cada vez menor, então o establishment, seja ele de direita ou de esquerda, está nos enganando. Dizendo que o cobertor dá para todos, desde que trabalhem, desde que encontram emprego, desde que sejam empreendedores de si mesmos. Daí eu posso fazer desenvolvimento com inclusão social. Então, há 40 anos ou 50 anos, desde o fim dos anos 70, quando houve essa reestruturação, nos enganam, dizendo que o cobertor dá para todos. Nós estamos vendo diariamente que não dá. Tem gente que entra e tem gente que não entra. E os que não entram são cada vez maiores. Os que se ferram são cada vez maiores. Depois nos vendem a meritocracia. Nos vendem mil coisas. Mil panaceias. Bom, então vamos acabar com essa farsa. Vamos virar a mesa desse jogo de pôquer. Nós vamos pagar para ver. Nós vamos pagar para ver. Vamos acabar com esse fingimento. E o maior fingidor de todos esses, nos termos, nós estamos falando do Bozo e dos bolsonaristas, o maior fingidor foi o PT. O PT fingiu que dava para desenvolver capitalismo no Brasil. Capitalismo de merda, claro. Capitalismo de... É um lumpen capitalismo, como diz o outro autor chamado Marcos Danta. Que dava para por todo mundo. Apenas com... Isso demora tempo. Isso é, nós precisamos de mais uns 15 ou 20 mandatos pela frente para poder incluir todo mundo aqui no capitalismo e tal. Aí os caras no direito falam, esses caras estão nos enganando. Nós pensamos que nós somos trouxas. Nós estamos ralando aqui embaixo. Não tem chance. Não tem chance. O cobertor não dá para todos. Não dá para todos. Que não dê para aqueles que a gente mata desde que o Brasil é Brasil. Nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo. Como diz o que nós somos, o nosso sangue corre a veia policial. Nós somos policiais de nascença. Nós sabemos que é assim mesmo. O policial é para garantir a ordem. Como se garante a ordem, matando os inempregáveis. Pronto. E os poucos empregáveis, a gente estorque. Porque nós somos os encostados, como diz o Miguel Lago. Então, eles descobriram que o PT era o maior enganador com esses programas de inclusão, bolsas disso, bolsa daquilo, para pôr uma filhinha andando por aqui, outra filhinha andando por aqui. E, portanto, gente que já estava fora do jogo, mas transformava em um empreendedor de coisa nenhuma e recebia um auxílio assim. E nós aqui, que não temos trabalho e nem estamos aptos a serem incluídos nesses programas de absorção falsa, nós estamos nos ferrando o tempo todo. Então, isso é uma grande enganação, que vai de gaysismo, LGBT, isso, índio, tudo. É um teatro que esses caras montaram para nos enganar, porque nós estamos percebendo que não dá para todo mundo. Esse capitalismo não dá para todo mundo, por mais que todo mundo aqui queira ser empreendedor. Nós somos empreendedores, somos pequenos empresários, inclusive, mas somos falidos, porque não tem chance. Não tem chance, eu não vou, porque a minha confecção foi para o Brecht, porque os coreanos estão me ferrando, eu não vou entrar num programa da prefeitura para me colocar numa filha, para daí a quatro anos vai eu vender coxinha, não sei em que lugar, fazendo qualquer tipo de negócio. Eles descobriram isso. Eles descobriram isso. Descobriram isso. E, junto com o pressuposto que é partilhado por todos, que existe aqui a sociedade que nós vivemos, é uma guerra contra os que estão fora, é uma guerra contra aqueles que não têm valor econômico, portanto, não é uma guerra civil entre cidadãos, é uma guerra civil contra o povo. Povão, não precisa ser sociólogo para saber quem é povo no Brasil. Nós vamos virar a mesa, acabar com esse pôquer, com esse fingimento e vamos avançar, essa é a ideia genial do Pedro Costa, nós vamos avançar o front, avançar a frente da batalha, avançar o front da guerra. E quem é que nós vamos incluir nesse front? Aonde vai chegar a batalha? Nós progressistas. Nasqueles caras que nos enrolam, pelo menos desde a Constituinte de 88, ou mesmo antes, falando que um dia o progresso chegará e todo mundo será incluído. Portanto, é questão de paciência, de boas políticas públicas e por aí vai. Temos que acreditar na ciência, temos que acreditar nas universidades, na cultura, que é sempre deles, nunca é nossa. Nunca é nossa. Então, o que eles fazem? Nós vamos ampliar o escopo da guerra civil e nós vamos incluir na população matável esses branquelas, esses branquelas que têm a rapadura no bolso e que se julgam os reis da cocada preta, no que diz respeito à cultura, ciência, preservação de meio ambiente e todas essas coisas que eles consideram frescura. Frescura. Então, nós vamos partir para cima desses caras, isto é, aquilo que se considera elite brasileira, que é mulato. A elite brasileira, como disse o Leopoldo Sondá-Senghor, Senghor, quando esteve no Brasil nos anos 60, disse o Brasil, não me engano, o Brasil é um país de negros governados por mulatos. Eu sou africano, sou negro, sei do que estou falando. Bom, nós vamos avançar o fundo dessa guerra e, portanto, branco para nós também é matável. Pode ser do Supremo Tribunal Federal, pode ser presidente do Congresso, pode ser de partido político, pode ser médico, pode ser epidemiologista, pode ser cientista, pode ser professor, pode ser ONG de meio ambiente, pode ser o que for, o que for. Já que não é para todos, nós queremos a nossa parte, nós vamos entrar, nós vamos avançar esse fundo e nós vamos exterminar quem se antepuser. Quem quiser se associar, nós pagamos uma mesada. Nós pagamos uma mesada e tal, e essa mesada faz parte daquilo que nós estamos montando no Brasil, que é uma economia de pilhagem. Entra no esquema da extorsão. Mas tem que nos auxiliar. Mas nós vamos comandar essa guerra. Essa guerra, portanto, ampliou o seu fronte. Por isso que a esquerda e a direita, esclarecidas, iluministas, avançadas, progressistas, estão em estado de choque perene, porque não entendem qual é o interesse deles em destruir a educação, destruir o meio ambiente, destruir a saúde pública. Qual é o interesse deles? Não se trata de interesse, se trata de convicção, se trata de uma outra, um outro tipo de sociedade em que isso não é prioritário, porque nunca foi. Esse rapaz que eu estou citando disse o seguinte, para imaginar a indiferença desse público matável, por isso que esse público matável assiste de maneira indiferente à predação bolsonarista. Ele diz o seguinte, as viagens de circunnavegações, as viagens de circunnavegações no século XVI, todos os grandes navegadores espanhóis, portugueses, que deram a volta ao mundo nas suas caravelas, aqueles heróis da ciência, do descobrimento, do conhecimento, e que provaram que a Terra é redonda. O que vocês me dizem disso? Bom, acontece que, primeiro, primeira observação, essa viagem, se provar que o mundo é redondo, pegando com uma cara velha e voltando ao mesmo ponto de partida, ela é contemporânea da conquista da América. Portanto, essa viagem custou alguns bilhões de indivíduos no mundo inteiro. Foi uma matança. Para você provar, fazer essa viagem, ela é contemporânea dessa matança. As viagens se deram porque havia uma expansão ultramarina do capital europeu. Começa por aí. Esse é o primeiro ponto. Mas, digamos, se é um ponto teórico, para uma aula de pós-graduação, para o povão que não interessa, o povão matável, estamos falando do povão matável, para quem se dirige. Estão ampliando o front. Para o povão matável, que a Terra seja redonda, ou seja, tenha um formato de um pires, qual é a diferença que faz? Para um cara que acorda às quatro da manhã, rala dezesseis horas, volta e mal consegue ter um salário mínimo, quando tem, por fora, não é? Qual é a diferença que faz para ele se a Terra é um pires ou é uma laranja? Absolutamente nenhuma. É uma discussão entre brancos. É uma discussão entre brancos que, se fosse feita em latim, para eles era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Agora eles percebem que esses brancos que estão discutindo se a Terra é um pires ou é uma laranja, começam a ter uma parte que quer matar a outra, que é uma parte que quer ver o circo pegar fogo, que é uma parte que quer tocar fogo, que é acelerar o incêndio do mundo, porque acredita que está tudo, é o fim do mundo, e que, portanto, é necessário uma ressurreição, e essa ressurreição será feita a ferro e fogo, pelo fogo de preferência. Pelo fogo de preferência. Um grande incêndio, e quem se salvar somos nós, os puros, que estamos construindo uma pátria cristã e assim por diante. Então, a novidade do bolsonarismo é essa, é que ela ampliou o front da guerra em que é possível matar uma outra categoria de pessoas. Não é mais os matáveis de sempre. vão entrar todos os arautos, todos os arautos do progresso, da ciência, da cultura e assim por diante, porque eles sabem que isso é uma enganação. Não, eles não estão fazendo nenhuma contestação científica das doutrinas em curso no mundo todo. Eles não estão dizendo que a ciência é falsa, que a ciência é isso ou aquilo. a polêmica epistemológica, entre outras coisas, como a polêmica da boa administração pública baseada em evidências científicas. Para o povão, não quer dizer nada. Para o povão, eles morrem em corredores de hospital do mesmo jeito. Se aquela política pública foi baseada em evidências científicas ou não, ou foi em penas, ou foi clientelismo, ou foi corrupção, ou foi venda de medicamentos falsificados, penicilina falsificada, assim por diante. Eles morrem do mesmo jeito. Esse é o problema. Eles não estão desconfiando, não existe penicilina, cientificamente não está provado. Este, quem faz essa discussão, é o povo que está lá dentro. É uma conversa entre brancos que não lhes conseram. E a partir de um certo momento, esses brancos deram, chega para lá, outros brancos. Branco é para simplificar. É isso, o bolsonarismo é isso. Só que ele faz essa operação, não é uma operação teórica, que ele faz essa operação num momento em que, digamos, o tecido social brasileiro, a sociedade brasileira, já está lá embaixo, já está perto da lona, já está perto da lona, e que é pouco da riqueza produzida e que não é exportada, tem que ser repartida a bala. A bala, isto é, extorquida, tem que ser extorquida. Por isso, repito, já disse outro dia naquela debate com o João César, repito um argumento de um outro teórico chamado Rodrigo Nunes e justamente a extrema direita, a notável na extrema direita, para a gente perceber que não se trata de uma guerra cultural entre verdade e falsidade, fake news e realidade. Não tem, não tem quem não saiba, as coisas elementares. Não está em dúvida se o homem pousou na lua ou não. O que está acontecendo é que a dúvida, o fato de você escandalizar o distinto público progressista que acredita na modernização e na inclusão cada vez maior das pessoas nesse modo de produção capitalista é baseado na exploração do trabalho livre, que não existe mais. Portanto, é uma enganação. O que mudou é que eles estão percebendo que essa conversa não atinge o real que importa. O real que importa é esse encolhimento e, portanto, nós temos que expandir o fundo dessa guerra para a frente.